A Cofedern Online Servers A Cofedern Online Servers Nossa, essa beta aqui tá bonita Achei que tá bonita Já apareceu o mogul de gameplay aqui pra mim Baixou de vc, é, baixou de vc, Godzica Pra mim eu baixou Eu, eu ia falar de vocês, mas eu esqueci eu não sei que eu gosto de tudo que tá na parê é, exatamente isso eu não sei mais se é mais da minha conta não, pô, tem um monte de jogo que eu não tenho, eu acho não, nenhum, velho, tá louco ah, porra, caralho, é só Death Note, mas Death Note é sério, velho Death Note, tá louco tu tem Naruto, não tem? ah, é, sim ah, tem, deu, tem, deu não, tava achando e preciso da tua conta porra, caralho ô mano, tu entra na ah, eu não sei, velho, porque eu já tentei fazer um bagulho aqui, não foi, leque caralho não sei o pimpão tá muito assim, BGB o hulga, o hulga o hulga o hulga o hulga é, gente boa boa boa, beta caralho tem um moleque aqui na minha, de amigo meu que tá com o level 55 já só 55 não, mas tipo na beta ah, caralho beta, beta lançou hoje 2 da tarde Deve ter jogado na fechada. É, sim, sim. Vou te convidar, Godzica. Qual que é teu nome na PSN? Meu nome não. Mano, eu não vou jogar agora não. Ah, não? Não. Tô no meio de admissão no Bully aqui. De boa, de boa. Ganhei 15 pila. Ganhei 15 pila. Ganhei 15 pila. Caralho. Tenho estádio, mas deu 700 milhões. Sou triple campeão paulista, mas vou cair no Brasileirinho esse ano. Tenho 2 mid drives. Um é roubado e o outro é penhorado. Outro sem libertadores. Jogou a desencote que eu tô jogando, mas eu com o Ludo não tenho nada o que fazer. Tu aceitou o Hugo aí? Aceitei. Meu Deus, meu Deus. Bully, cacá. Que... Porra, Godzica. Tinha que tá baixado. É... Eu quero chamar o Davi também. Eu saí já já. Aí eu vou botar pra baixar no modo de repouso e vou jantar comer alguma coisa. De boa, de boa. Izzurdy. Pra salvar aqui, o Bully fez uma missão. O Puxato já jogou? Jogou, né? Caralho, leve. Leve o petismo. É até. Mano, eu fiquei impressionado. A primeira coisa que eu fiz foi entrar nos operadores. Tem Woods, velho. Tem. Mas eu não tô usando ele porque todo mundo tá usando. Ah, velho. Caralho, pô. Eu vou juntar com o Clã, velho. Tomara que no jogo final seja por missão, tá ligado? 10 partidas seguidas. Caralho. Isso daí é sorte. Isso daí é sorte. A não ser que você junta a party. É. Tem isso também. Puxar que modo. Sugiro. Ahn. Debaixo, quick match, quick match. Ixi, ele vazou também. Eu vou ter em maia. Mas, ver... O... O MEC 120 vem pra em party. Por quê? Eu topei ele. Não vou abrir party agora. Essa tem a minha arma que eu vou abrir agora. Nossa! Nossa, você começou bem, na verdade. Tem o pior mapa que existe. Ai, Miami, cara, Miami. Ai, tipo, caralho. Cara, é... caralho, é... porra, o God of the Rings, ele foi jantar agora. E o... O Baisic, eu também, também, mando mensagem. E nove da tarde? É, porque a gente é normal, né? Na janta, tipo, ser nove da noite. Não, eu já tô junto com sete, oito. Mano, se eu te falar quatro minutos... É a criagem de velho. Jantar as quatro. E aí? Não. Tudo? Eu não entendi. Troquei cinco, você aumentou. De dez. Que isso? Nossa, eu vi muita vibração. Tem. De dez. Mexi. Fozinha. Fozinha. Que? Não, é porque você não era jogador. Ah, big. Eu não, 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 sabia que... Bom, primeira kill. Não foi a primeira morte, pelo menos. Opa, então, que saudades. Opa, eu tô morrendo. É, eu tô viciadinho, eu tô viciadinho. Três meses seguindo. Nossa, esse jogo de Deus. Eu sei eu colocar no máximo, Fozinha. O problema é colocar no mínimo. Se senta o Fozinha aí. Sem ter... Caralho, é muito estranho, velho. Eu tô me sentindo que eu tô no VR, viado. Caralho. Viado. Puta, eu não sei porquê, mas eu vi te chamar umas beta pra mim. Deixa eu ver como é que é no mínimo, velho. No mínimo, tu vê um anan... É, cavalo, né? Estranho. Mas parece que, tipo, dá um zoom. Mas parece que, tipo, dá um zoom. Opa. Opa. Ok, eu já vou dar um 710. Losing B. Plane established overhead. Losing alpha. V. Losing bravo. Opa. Oi. Ah, tô, tô, tô. Agora eu tô. É, vou sair da partida aqui rapidinho, porque uns 20 minutos eu volto. Nem vou sair da partida. 7. Caralho. Bele, bele. O que você ia falar? Uma 7, mas eu fui ver o evento. Não, eu já... Eu já entrei. Acabou. O que é isso? 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 O que é isso?